Tchau, 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 t Um pergunte para a grande, a maravilhosa, a azul, a pá, 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 fila velha. Isso mesmo, olha só. Se você tem uma dúvida aí, isso aí mesmo, bem na sua cabeça, lá no fundo, guardada dentro do seu ser. E ela não para de enrolar a sua cabeça. Escreva pra mim. Isso mesmo. Acontece o seguinte, geralmente eu não sei a resposta. Mas eu pesquiso. E todas as minhas pesquisas têm um embasamento científico. São pesquisas muito sérias. Outras são embaçadas, turvas, assim, porque vieram lá do fundo do meu ser. É isso. Então, vamos lá, pessoal! É sim! Que era a resposta do problema, pergunte para a Filomena, pergunte para a Filomena. Na, na, na. E a primeira cartinha de hoje é azul. Ai, minha cor preferida. Nicole dos Santos, ela mora em São Paulo, SP. São Paulo, SP. Ah, é o que a Nicole falou. A Nicole fala. Filomena, me responda. Isso é mais o que eu faço aqui, Nicole. Porque nós vemos a lua de manhã com o sol. É de manhã, vem o sol, mas a lua no céu de repente surgiu. Mas por que de manhã? Mas por que de manhã? Ai, ai, Nicole. Olha, eu passei muitos e muitos dias pensando na resposta que eu poderia te dar. E o que eu encontrei foi o seguinte. Você sabe que a lua, ela tem várias fases, né? E tem uma fase dela que é a lua cheia. Então, é a fase cheia. Sabe cheia? Cheia de mim, cheia de você, cheia deles. Cheia de todo mundo. Tem uma fase que a lua fica assim, cheia. Ela não aguenta, entendeu? Então, aí ela só aparece, assim, à noite, quando tá mais silêncio, quando a maioria das pessoas tá dormindo. Sabe como que é, né? Então, quando ela tá assim, meio assim, assim, cheia, ela só aparece à noite. Mas tem a fase crescente. É. Ai, na fase crescente, a lua tá cheia de amor pra dar. Sabe como que é? Aí, nessa fase, ela quer ver, assim, dar uma espiada na terra pra ver o que que tá acontecendo, sabe? De dia e tal. Aí, ela aparece. Fica vendo as árvores, os passarinhos. Fica vendo o que a gente faz, sabe? Porque aí ela tá, assim, feliz, de bem com a vida e tal. Aí, ela aparece. Então, é por isso, Nicole. A lua tem suas fases. Assim como todos nós. Ahá! Ahá! Sim! Que é a resposta do problema. Pergunte para a Filomena. Pergunte para a Filomena. Na, na, na. Vim! A segunda cartinha de hoje é Cor de Rosa. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha só. É da Letícia Serrão de Souza. Ela mora em Votuporanga, São Paulo. Mas, velho, o que é que a Letícia quer saber? Serão. É, Letícia Serão. Letícia Serão. Desculpa, Letícia, eu errei o seu nome, né? Me perdoe. Ela fala assim, Filomeninha. Ai, Leticinha, fofurinha. Eu tenho uma dúvida. Letícia, por que o planeta Terra gira? Beijos, Letícia Serão de Souza. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Por que que essa Terra gira? Responda a minha questão. Letícia. Acontece o seguinte, Lelê. Eu precisei fazer uma pesquisa. Desculpe. Eu precisei fazer uma pesquisa. E aí, eu usei a máquina do Ludovico. Sabe aquela máquina que ele procura os ETs? Então, aí eu fiz essa pergunta para um ET. Que ninguém é melhor que um ET para responder sobre as coisas que acontecem lá em cima, não é? Então, acontece da seguinte maneira. Eu fiz uma pergunta e ele me... Ele... Ele... Eu fiz essa pergunta que você me fez. Eu fiz para o ET. E ele me respondeu, com uma história. Mas para você entender melhor a história, eu vou chamar os meus assistentes. Filomenete e Filomeneto. Precisou de alguma coisa, é só chamar que eles vão Filomenetos. Filomenos. Ai, adoro eles, fofurinhas. Olha só. Você vai fazer o papel da Terra. Ah. É. E você vai fazer o papel da Estrela. Uma estrela assim, grande, bonita, excelente, brilhante. Assim, nesse nível. Isso. Aí, Letícia, presta sua atenção na história que o ET me contou. A Terra estava lá, quieta, na dela. Tipo, paradona. A Estrela também. Só que a Estrela era bem grandona. Mas um belo dia... Um belo dia. Como sempre tem assim, as coisas acontecem num belo dia. Essa Estrelona aqui, ela resolveu explodir. E como ela era uma Estrela bem grandona, foi uma explosão bem grandona. E a Inésia, ela deu um peteleco na Terra. Isso. E a Terra começou a girar. Feito pior. E a Terra não parou nunca mais até hoje. Você se é assim, tá? Pode voltar pra lá. Obrigada. Isso é ilustrativo. Não precisa de nada. Não vive o papel. Oi. Que desfandio. Levante, levante, levante. É, é. Gente, às vezes eles tumultuam, né? Ô, Letícia, deu pra entender o que aconteceu. E a Terra ficou rodando que nem peão até hoje. Ela continua rodando, tá bom? Então, beijo pra você, Letícia. Beijo pro pessoal de Votuporanga. Uh! Xiii! Que era a resposta do problema. Pergunte para Filomena. Pergunte para Filomena. Na, na, na. Pim! Agora vamos ao momento. Atenção, atenção. Momento das perguntas que chegam pela internet. Não se esqueça, você também pode mandar a sua pergunta. É, você pergunta e eu respondo. Momento pá e bola. E, 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 e... das perguntas rápidas e as respostas mais rápidas ainda. Vamos lá, meu povo, olha só. Vamos ver. O Lucas Giovanni pergunta, Filomena, por que a gente não vê as estrelas de dia? Lucas, acontece o seguinte, de dia tem o sol, né? Grandão, bem brilhantão, assim com aquela luz bem poderosa, bem potente. Aí, por conta de toda essa luz do sol, a gente não consegue ver a luz da estrela, porque as luzes das estrelinhas, elas são um pouquinho mais fraquinhas. Então, o sol acaba que, pá, ele sozinho ilumina tudo e não dá pra gente ver as estrelas. Beijo, Lucas! Perguntou, é pá e bola. Ai, banda excelente, que se virem em qualquer situação, adoro, mwah, pra vocês. Olha só, a Julia Salles pergunta, Filomena, numa mágica, quando a pessoa desaparece, pra onde ela vai? Julia, acontece o seguinte, você sabe assim, quando a gente perde umas chaves, chaves assim, de casa, do carro, quando a gente perde borracha, sabe quando a gente perde brinco? Então, as pessoas, quando elas somem nas mágicas, elas vão pro mesmo lugar onde todas essas coisas que a gente perde vão. Sabe? Esse lugar aí, tipo esse que você pensou, I, E, esse, esse mesmo. Olha só, teve também, ah, uma vez a dona minhoca, ela falou assim, eu me lembrei agora, ela falou assim, nossa, o minhojido tá tão sumido, né? Nossa, esse café dele deve ter ido pro espaço. Sei lá, deve ser algum lugar assim, parecido com esse. Beijo pra você, Julinha! Perguntou, é pai e bola. Nossa, consertou! Que excelente! Que rápido. A terceira pergunta do pai e bola. E a Ana Caroline de Camossim, lá no Ceará. Ai, terrinha, que eu gosto. Veja por cima. Ela pergunta assim, como eu faço pra acordar cedinho, sem preguiça? Ana Caroline, essa é muito fácil. Você tem que fazer o seguinte, quando der a hora de você acordar, você tipo, levanta. Se você levanta com o despertador, não pode não ficar pondo mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos. Isso daí vai dar tudo errado, depois você vai ficar com mais preguiça ainda. Então você tem que fazer que nem eu, assim. Tipo, se alguém te chama na hora que você, eu não sei como você acorda, se você acorda com o despertador ou com alguém te chamando. Independente disso, quando alguém te chamar ou na hora que o despertador tá do cara, você, zup-te! Já pula da cama logo de uma vez, entendeu? Aí você vai lá, abre a janela, assim, dá uma olhada, assim, lá pra fora. Vai tá sol ou vai tá chovendo, tudo bem, não importa. Aí você dá uma boa espreguiçada, assim, bem grandona. Pronto, a preguiça já foi embora. Faça isso e depois me conte se deu certo. Essa maneira da preguiça ir embora, esse é o jeito mais fácil. Ana Caroline, um beijo pra você! Perguntou é pai e bola. Ai, 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 é uma pena, mas o Pergunte para Filomena de hoje fica por aqui. Ai, hoje eu esqueci de dar a dica no começo, então eu vou dar uma dica agora. A dica de hoje é manga com leite, pode? Pode, pode, pode! Tchau, pessoal, até semana que vem! Uh! Que era a resposta do problema, Pergunte para Filomena, Pergunte para Filomena, E aí Tchau, 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 tchau.